Feio demais, sou feio demais, feio demais, mas as mulheres corram atrás Feio demais, sou feio demais, feio demais, mas as mulheres corram atrás Eu sou feio demais, mas a mulherada corre atrás de mim, viu? Vai mostrar a nota de senha, chegou a rapariga do cabaré Não é que não mostra de senha, só com a mulher doida, cuidado, se não as capeta, tá? Sou feio, mas tô na moda, não me entrogo por ninguém Os galãs tão perguntando, o que esse feio tem? A beleza que me faz, eu transformo a minha alegria É por isso que esse feio tem uma mulher por dia Feio demais, sou feio demais, feio demais, mas as mulheres corram atrás Feio demais, sou feio demais, feio demais, mas as mulheres corram atrás Feio demais, tem ninguém feio não, viu meu filho? Só mostra a nota de duzentos e a de cem, a vida fica bonito, viu? Chegou a rapariga doida com nota de cem, sabe como é doida? Chegou a rapariga doida com nota de cem, sabe como é doida? Chegou a rapariga doida com nota de cem, sabe como é doida? Acho que minha mãezinha passava mécio em mim As mulheres tão feio com a beira, querem tudo esse docinho Os bonitos que se cuidam, mas chegou a minha vez Puxar esse feio, está acabando com vocês Feio demais, sou feio demais, feio demais, mas as mulheres corram atrás Feio demais, feio demais, só feio demais, feio demais, mas as mulheres corram atrás Eu, moçada, que essa porta toda saiu do Brasil Só mostra a nota de duzentos e a de cem, a de cem, sabe como é doido? Eu, amei, ficou bonito, viu? A... O banida, velho! Aê, curu-